Já vivi uma guerra espiritual? Ah, então, menino. Já vivi, assim. Você tava falando que quando você foi gravar ou cantar... Cantar na minha igreja. Conta isso. Como é que foi? Olha, ontem eu falei com o Edson. O Edson, o Edson Hudson, né? Eu contei pra ele. Foi a primeira vez que eu contei pra alguém assim, né? Quem viveu comigo no momento sabe, mas eu nunca tinha contado e agora tô contando aqui pra você. Quando eu fui cantar na igreja, a gente preparou, né? O evento, tirei com a minha equipe, com os meus músicos. E a apresentação foi no dia 12. Do dia 11 pro dia 12, muita gente que acompanha a Zezé de Camargo e Luciano sabe que eu tenho um problema em relação... Se eu fico muito ansioso, agora eu descobri mais ainda que realmente é ansiedade. Ansioso que eu falo assim, preocupado. Uma ansiedade, por exemplo. Pra apresentar foi uma ansiedade gostosa, né? Sim, sim. Euforia, vamos dizer assim. Sim. E eu fico soluçando. Eu... A primeira vez que eu tive essa crise, foi há muito tempo atrás, eu tava indo pra... Meu filho tem isso quando começa a rir, sem parar, e dá o soluço em seguida. Pois é, o meu, mas o meu é assim. A primeira vez, eu vou te contar pra você entender a história. A primeira vez que eu tive essa crise, eu estava indo pro Rio de Janeiro. Fazer o Faustão. A crise foi tão forte que eu fui parar no hospital, né? Gente... E como tinha sido a primeira vez, eu tava soluçando já há dois dias, né? E aí eu não fui pro Faustão. Sem parar? Sem parar. Sem parar. E eu cheguei a fazer show. Eu fiz um show na sexta, no sábado. Aí no domingo a gente ia pro Rio de Janeiro, e a crise não parava. Mas como que faz show soluçando? Engraçado. Eu não sei porquê, mas principalmente naquela crise, ali parou, né? E aconteceu de fato agora também. Mas o que que aconteceu? Eu... Tava tudo correndo muito bem. No dia 11, na noite anterior, veio uma crise de soluço. Muito forte. Quando eu acordei, sete... Eram seis horas que eu acordo pra fazer o café das meninas, e tava eu e minha mulher conversando, e eu comecei a soluçar, né? Aí veio o soluço. Eu tinha soluçado algumas vezes durante a noite, que eu acordei, e veio muito forte, muito forte, muito forte. Aí ela falou, vamos pro hospital. Aí a gente foi pro hospital. Chegou no hospital, a primeira coisa que eles fazem quando você tem essa crise, você... Não tem nenhum remédio pra soluço? Tem, tem um remédio. Tem um remédio, mas às vezes, se você tem que tomar, realmente tem que ser na veia. Na veia. E aí o que que aconteceu? Quando eu cheguei, é muito forte a crise. Claro, os médicos sabem que você já tem aquele problema, né? Você já chega, eles já vêm com medicamento. Sim. E esse medicamento é muito forte, eu passei o... Você passa quase o dia todo dormindo. Quando ele veio com medicamento, eu falei, poxa, quanto tempo vai durar? Ele falou, olha, umas cinco horas, você vai continuar dormindo. Aplicou. Eu acordei com soluço. Ai. E ele entendeu que tinha que fazer mais uma aplicação. Outra aplicação. Foram, assim, quando chegou seis horas da tarde, Você tava grogue. Eu ainda tava grogue, eu tava assim, mas eu só tinha um pensamento. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou cantar na minha igreja. Eu vou cantar na minha igreja. Quando eu cheguei, foram seis horas da tarde, eu fui passar o som e eu continuava grogue, assim, tanto que eu deitei do lado da bateria e dormi. Nossa. E não parava o soluço. E que horas era a apresentação? Era... Você ia até lá. umas vinte horas, vinte e uma horas. Aí, passei o som, voltei pra casa e o soluço não passava, o soluço não passava. Eu falava, eu vou cantar. Eu vou, eu não vou desistir. Né? E a crise tava de uma tal forma que o certo era eu voltar pro hospital. Nossa. Não era eu continuar. Ai. Em outro momento na minha vida... Você pediu pra alguém orar pra você nesse momento? A igreja toda orou. Imagina. A passar de som era às treze da tarde e eu não pude passar o som. A gente avisou o pastor, avisou todo mundo e todo mundo tava envolvido no envolvimento ali, né, da apresentação. Começaram a orar por mim. E eu não, eu não falava que não ia. Eu vou, eu vou. Se fosse outro momento na minha vida, eu teria voltado pro hospital. E desmarcava. Desmarcava e seria. Porque seria o correto. Sim. Porque quando eu fui passar o som e o que eu cantei, eu não parei de soluçar. Eu continuei soluçando. Continuei soluçando. Aí eu falei, não, não, não vou desistir, não vou desistir. Fui pra casa soluçando muito, soluçando muito mesmo. Parece que a crise tava, era piorando. Aí, quando foi a hora de ir pra igreja, minha mulher bem me chamou, que eu tava meio grogue ainda. Faltando quinze minutos pra eu entrar, o soluço sumiu. Aleluia. Eu tenho certeza que foi uma uma guerra espiritual. Ah, com certeza. É. Quando, né, principalmente ali pra você servir, né, servir ao Senhor, né, colocar ali através da sua voz. E numa situação normal eu voltaria pro hospital. Então. Eu cancelaria. É. 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 Cancelaria por motivos de força maior. É. Isso a gente tem direito, né, no trabalho. E ali você continuou por motivo de fé maior. Maior. Fé maior. Eu fui. Eu fui. Fé foi maior. E faltava quinze minutos. Parou. E aí foi, aí a parte engraçada foi que na hora que acabou, que eu entrei no carro, eu solucei. Ah. Aí eu dei um soluço a minha mulher. Lindo. Voltou. Eu falei. Não. Não voltou não. Foi só um. E foi só um? E foi só um. Ah. E foi só um. Aí a gente começou a rir. Mas eu tenho certeza disso que foi. Nossa. Porque numa situação normal eu volto a dizer eu cancelar, ia cancelar. Porque se você não ir e fizer ter esse medicamento você pode ter uma parada cardíaca. Nossa. Depois pesquisa pra você ver. O soluço causa isso na pessoa. Nunca podia imaginar. E eu já tive várias outras vezes. E todas as vezes o compromisso eu tive que cancelar porque eu fui pro hospital e fiquei tomando medicamento em observação. E aquele dia eu falei gente eu preciso ir embora. E fui embora. Tanto que se buscar na internet tem o Luciano não vai pro Faustão com o soluço. O Faustão fala às vezes é porque o Luciano não tá aqui. Ah porque o Luciano teve uma crise de soluço. Depois o povo achou engraçado. Quando eu falo isso pras pessoas e é um soluço assim você não é um. isso ele vai dando uma sequência seguida e faz assim ele sabe vai é é é é engraçado no sentido de mas deve ser horrível ficar isso um tempo seguido deve faltar o ar tem hora que falta o ar e tem uma situação é é é é assim como é que eu vou usar a palavra aqui porque quando você vai soluçando se você por exemplo tudo que você comeu vai subindo é como se fosse um refluxo só que vai indo indo chega um momento que você tem que vomitar vomitar porque senão você não consegue respirar então é isso que faz acontecer o a parada a parada cardíaca então isso eu tenho certeza que foi uma guerra espiritual na noite com certeza da forma que chegou foi a primeira vez que você foi lá pra louvar e tal ia ser a primeira vez ia ser a primeira vez foi a primeira vez que eu louvei na minha tchau tchau